Você pode usar? Pode! Pode usar? Pega ladrão! Aqui a massa que já foi. Pode ser essa? Oi gente, tudo bem? Oi, bem-vindos ao nosso Criar no dia a dia. E hoje eu vou trazer para vocês uma deliciosa receita de quiche de frango. Olha quem está aqui! Que delícia! Olha quem está aqui hoje! A gente está aqui hoje. Oi gente! Oi gente! Oi gente! Olha, nós vamos fazer uma deliciosa quiche de frango. A massa é de aveia e fica uma delícia. Vamos aos nossos ingredientes? Mostrei. Nós vamos precisar de uma colher de chá de sal. Eu vou usar aqui 100 gramas de óleo de coco. Um ovo. Duas xícaras de farinha de aveia. Isso para a massa. Azeitonas a gosto. Aqui nós temos frango desfiado. Um copo de 240 ml de creme de leite. Um copo também de queijo ralado. Christian já ganhou um pouco aqui de queijo, porque ele ama queijo, né Christian? Não é? Então vamos à massa. Aqui, olha, no nosso processador, eu vou colocar a farinha de aveia, as duas xícaras. Vou colocar aqui uma colherzinha de chá de sal, um ovo e vou colocar também a gordura de coco. Nessa receita você pode usar banha, gordura de coco, margarina, manteiga, a gordura da sua preferência. Hoje eu vou usar a gordura de coco, porque é mais saudável, né irmã? É, tá bem feito o negócio aí. Então eu venho pra cá. A massa massa já está pronta, que beleza, tá vendo? Já está pronta. Agora o que eu vou fazer? Eu vou colocar ela numa forma de fundo falso. Venho aqui. Coloco toda a minha massa aqui. Aqui. Vamos informar? Enquanto eu informo essa massa, vai deixando seu like, fazendo seu comentário, compartilhando a nossa receita. Você que não é inscrito, se inscreva no nosso canal, aos nossos inscritos. Muito obrigada pelo carinho e pela confiança. Você gosta de quiche, Alimane? Amo. Amo? Uhum. E a saída deve ficar muito boa. Quiche é sempre bem-vinda, né? Absolutamente. Agora, o que é que nós vamos fazer? Eu vou levar essa massa pra dar uma assadinha. Assim que ela começar a ficar dourada, eu tiro e vamos voltar para rechear a nossa... Pega, ladrão! Deixa eu só correr aqui, porque tem um ratinho. Olha, gente. Dou uns furinhos na minha massa. Essa massa ficou num ponto, né, Alimane? Parece, né? Liga, tá boa. Tá boa. Agora, eu vou colocar pra assar em forno pré-aquecido a 370... Até 80 graus. É isso aí? Até já. Assim que ela ficar douradinha, eu volto pra dar uns pedidos em idade. Até já. Até já. Tchau, gente. Até daqui a pouco. Vai lá. A nossa massa já está assada. Já tá até soltinha, olha. A câmera tá presa aqui. Tá? Eu estou presa. Tá, tá. Olha, nossa massa já está assada. Agora eu vou fazer o recheio. Vou colocar aqui o creme de leite. Três ovos. O copo de queijo. E vou bater. Patina. Joguei isso pra cá. Ela está mordendo a mão da cozinheira. Vem o recheio. Opa. Com frango, olha. Tá vendo? Que delícia. Mistura aqui com as azeitonas. Coloco aqui. Na minha massa aqui já foi assada. Gente, isso ficou uma delícia. Tão cheiroso. Você não imagina. Tá mesmo. Aqui você pode botar cheiro verde, você pode botar champião, você pode colocar palmito. O que você tiver em casa, você pode acrescentar aqui em porto. Agora nós vamos colocar o nosso recheio. Nossa, deve ficar muito bom. Deve ficar de beleza. Deve ficar cremosinho. Como diz as meninas, esse cru já é bom, imagina a sal. Não é não? Exatamente. Eu concordo. Pronto. Vamos colocar um pouquinho pra cá, sim. Vamos fazer uma boa misturada. Né, Mônica? Isso aí. Olha só que maravilha. É uma maravilha. Vamos colocar mais um pouquinho a sede de saída em cima. Só pra fazer aquela graça. E agora leva pra assar novamente. Assim que estiver douradinha, eu volto pra te mostrar como ficou. Tá bom. É já. Até. Gente, anotamos a nossa quiche, já ficou assada. Olha que maravilha. Bem douradinha. Crocante. Eu vou partir um pedacinho pra vocês verem como ficou. Tá cheirosa. Olha que maravilha. Uau. Olha que maravilha. Sente só. Amaciei. Eu vou tirar um pedacinho pra provar. É que é a hora da verdade. Muito bom. Pedacinho da massa. Gente, ficou muito boa, viu? Vou deixar ela aqui do lado aguardando. Enquanto eu falo com vocês. E quando eu falo com vocês, faça aí na sua casa essa delícia de quiche de aveia. Se você gostou da nossa receita, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar a nossa receita. Você que não é inscrito, se inscreva no nosso canal. E que o Senhor Jesus abençoe a sua casa, a sua família, rica e abundantemente. Bye. Beijinho no seu coração. Tchau. Tchau. Tchau.